Oi pessoal, nós somos Electrics, aproveitem a TV Boombox! E a partir de agora, vocês conferem uma entrevista exclusiva com a atração internacional Electrics. E os melhores momentos de tudo que já rolou aqui, na primeira temporada da TV Boombox! E tudo começou aqui, nesse club, logo na sua inauguração de TV. A TV Boombox realizou a cobertura das melhores festas. Dá uma olhada nos DJs mais tops que já passaram por aqui. Aqui é o Felgut, que você curte na TV Boombox! Os caras, sem palavras, a energia é muita, gente bonita! Maravilhoso, segunda vez que eu venho aqui, a Mojinhos Cruz! Linda, a casa incrível, maravilhosa! Para o meu próximo dia em Brasília, espero que eu possa voltar para a Boombox! A temporada da TV Boombox se encerra hoje junto com o club. E a enquete não poderia ser diferente, eu quero saber da galera qual foi a opinião, qual é a opinião da galera a respeito dessa TV aqui da casa. Plínio, conta pra gente! A TV Boombox primeiro para divulgação é a melhor coisa e é um sucesso! Todo mundo gosta, todo mundo assiste, o pessoal adora estar vendo, se divertindo na balada e depois podendo ver novamente que estava lá curtindo e... É a melhor coisa, a gente gosta, a gente gosta! Foi uma iniciativa muito boa da Boombox! Ah, eu gosto muito porque dá pra reviver todos os momentos da balada! E quando eu não venho pra balada, é onde eu sei o que aconteceu, é a TV Boombox! A TV Boombox, ela é muito legal, porque quando eu venho eu consigo rever tudo o que aconteceu na noite! Ela traz tipo, o que acontece na balada, pra dentro da sua casa! Eu assisto sempre, porque é muito legal! E vocês se lembram dos famosos que já passaram pelo nosso programa em 2011? Confere agora essa galera que já esteve por aqui! Alô galera, eu sou a Carolina Nakamura, já sou de casa, venho aqui várias vezes, estou super feliz! Estou recebendo já de todas as mulheres aqui! Estou adorando, festa muito animada, gente bonita! É um prazer enorme estar à frente da TV de um clube que eu amo de paixão, chamado Boombox Club! Revendo essas imagens, gente, já deu até saudade! Mas, aguardem que 2012 vem aí! E hoje, pra encerrar a noite com chave de ouro, a balada acontece com muita energia do Electrix! E antes que o ano acabe, o Electrix voltou pra comandar o encerramento aqui na Boombox! Vocês que estão sempre aqui no Brasil, já são de casa, posso garantir que a turnê brasileira em 2012 está confirmada? Está confirmado já! Março e Augusto, ano que vem! E quais são as novidades que nós podemos esperar em 2012 do Electrix? Eu tenho uma notícia emocionada para os fãs! Nós temos uma nova Remix Deadmau5, e ela vai vir logo, e Electrix vai voltar em 2012! Check it out! Música 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 A TV Boombox dá adeus à sua primeira temporada junto com esse clube maravilhoso! Mas, aguardem que nós voltaremos! Obrigada a todos vocês, tenham um excelente ano novo e venham comemorar o seu Natal aqui na Boombox, semana que vem, no Natal dos Amigos! Música Música